Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui de volta pra te dar uma dica de como você fazer uma blusinha cigana. Nesse caso aqui, olha, é infantil, tá vendo? A base minha é ver a cintura e o bolso da criança. Aí, essa aqui, com um pedaço de retalho que eu tinha, eu vou dar pra uma criança pra fazer aniversário, então eu prefiro dar uns presentinhos assim, personalizados. Eu mesmo faço. Por quê? Porque fica, sei lá, diferente, mesmo que seja um retalho de sobrão, porque às vezes eu pergunto, a cliente chega atrás do tecido, eu pergunto, você quer levar um retalho, não quer, e fica esse pedaço de 20 centímetros, 30 centímetros, eu aproveito pra fazer. Quando é bonito e dá pra combinar com as tiras bordadas que eu vou na loja procurar, aí dá pra eu ir fazer, aí fica bonito, vem, não sei o que vocês estão achando. Eu gostei muito, assim, da combinação, das fitilhas, né, eu, ó, tá vendo? Então, aqui é pra uma criança que vai completar seis anos, ela é bem noivinha. Então, eu vou te dar uma dica de como você aproveitar uns tecidos que sobram. Nesse caso aqui, ó, foi esse tecido que sobrou de uma roupa, que era um vestido, que eu transformei ele, é, tirei, né, a manga, porque a dona não quis mais a manga, eu transpirei, ficou cavada. Aí, sobrou isso aqui, ó, dois pedaços, tá vendo? Ele já tá até batido picôzinho, tá com a barinha embaixo. Aí, eu tenho outro aniversário também que eu tenho que ir pra uma criança de oito anos, esse aqui. Aí, eu olhei se a estampa daria certo, se ela ia não ficar uma coisa muito pesada. Você tem que pensar nisso também. Esse aqui, eu não vou usar a tira bordada, como eu usei nesse aqui, ó. Mas eu achei esse aqui lindo, lindo, né? Eu sou meio suspeita pra falar, mas eu gostei do resultado final. Então, é, a ideia é aproveitar praticamente todo esse pedaço aqui, ó. Ele tá bem larguinho. Então, a minha base, quando eu chego a fazer, eu não faço um molde, assim, certinho, você tá entendendo? Por quê? Porque é uma peça que é mais soltinha. Então, a minha base, eu tenho uma blusa cigana aqui, que é uma base que eu guardo pra eu ter uma inspiração na hora de fazer. E olha a medida aqui, ó. Isso aqui é um vestidinho que eu fiz pra uma pessoa de sete anos, uma criança de sete anos. Então, pra minha base, eu vou deixar ela sempre mais larguinha. Essa aqui, eu vou deixar bem mais larga. Olha aqui, ó. A minha base aqui, ó. Olha. Tá vendo? Olha aqui, ó. Ela vai ficar larga. Então, eu venho, deixo esse pedaço aqui que vai ficar transido, né, que eu vou colocar elástico. E vou usar isso aqui, ó. Essa aqui como base, ó. Tá vendo? Esse pedacinho aqui eu vou deixar. Vai ser o charmezinho da blusa. O que que eu vou fazer pra combinar com esse tecido? É um outro pedaço de tecido que eu tenho aqui, ó. Esse pedaço aqui é um pedaço, ó. Tá vendo aqui? Um pedaço de sobra de tecido que eu fiz. Né? Ó. Então, ele sobrou, ó. Trinta, trinta, vamos dizer, trinta centímetros cortando tudo arrumadinho. E olha, a largura que sobrou foi sessenta centímetros de largura e trinta de comprimento. A gente tem que olhar a orelha. Eu gosto sempre de cortar na orelha, tá vendo? Não gosto de colocar tecido de travessa. A não ser que a pessoa traga vinte centímetros pra fazer um aumento numa roupa e eu tenho que usar de travesso. Mas, conscientemente, eu não faço. Eu não gosto. Mas, quando a pessoa fala que não pode comprar mais tecido aí, eu aceito fazer de travesso, né? Toda vez que eu for fazer uma roupinha, alguma coisa assim, você olha, se tá na orelha. Se tiver na orelha, tranquilo. Você pode fazer, porque vai ficar uma roupa personalizada, bonita e ninguém tem igual. Tem isso também, né? Que a gente vai favorecer a roupa. Aí, o que que a minha base da manga, ó, aqui, ó. Tá vendo? Eu sempre gosto de ter esses guardados, assim. Quando for envelhecendo, eu faço novamente outro molde. Mas, é a minha base. Aí, eu venho aqui, ó. Dá uma sacudidinha, né, gente? Ó, aí eu venho aqui e vou cortar a manga. E, ó. Vou deixar ela bem grandinha também, bem no fonte. Então, eu vou cortar... Vou cortar assim, ó. Vou riscar aqui, ó. E aqui, eu vou deixar ela assim mesmo, retinha. Porque depois eu venho com o elástico e coloco embaixo. É simples assim. Deixa eu tirar aqui. Ó, eu corto aqui. Passo aqui, assim. Aqui, eu já não faço muito grande esse bem, ó. Esse... Essa manguinha, né? Cigana, que diz, né? Tá vendo a manga? Aí, eu vou passar o elástico aqui. Dobrei, passei no ferro, em queim. E aí, o que que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar ele aqui. Mas, antes disso, eu vou usar um elástico bem fininho. O que que eu vou fazer? E não vou puxar muito. Porque é só pra... Dá pra fazer um modelinho. E aí, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? Eu vou fazer uma barrinha bem fininha, ó. Ela é muito fácil de fazer, essa mãozinha. Aqui, vai. Fiz a barrinha aqui, ó. E agora, eu vou pregar aqui, ó. Onde... É... Os encontros da cabra. Pega aqui. A mesma coisa, eu faço de cara. Isso aqui, dá pra você fazer também no entrado. É muito simples de fazer. É só ter a base local. Você pode cortar em cima de... Pegar um outro modelo e fazer a mesma coisa. E o que que eu vou fazer agora? Aí, eu vou fechar aqui, ó. Se eu quiser colocar uma rindinha aqui, ó. Na manga também, fica bonito. E essas blusas de infantil, por exemplo. Quanto mais... Nós enfeitarmos, mais bonita fica, né? Eu venho... Fecho aqui. E leva pra overlockar também. Então, se você não tiver a overlock, é a mesma coisa. Eu venho aqui, ó. Aí, eu vou terminar de fechar e vou overlockar. Aí, eu vou te mostrar como que vai ser. Aí, você fecha aqui, de boa. Ó. Eu vou te mostrar pregando o elástico aqui, ó. Bem mesmo. Pra ficar bem juntinho. Vou overlockar aqui e vou te mostrar. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Fiz a barrinha. Se você quiser colocar uma rindinha aqui também, é... Bonito, fica lindo. Se quiser colocar uma tira bordada bem larga também. Porque, show! Aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pregar esse elástico aqui, ó. Se você quiser fazer uma... Um... Coisinha e passar o elástico, também fica bom. Talvez eu vá fazer isso, porque fica melhor do que... Aqui, ó. Tá vendo? Eu posso fazer isso aqui, ó. Costura quase da largura do pé de máquina, né? Pra passar o elástico aqui dentro, ó. Ele fica aquele babadinho, entendeu? Como você viu lá naquela outra blusinha. Ó. Vou passar o elástico aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Aí, eu vou passar em volta dela toda. E ela vai ficar assim, ó. Eu vou passar o elástico aqui. Não pode fazer também por dentro, se quiser. É, fica a gosto. Eu vou finalizar aqui. Vou mostrar pra vocês depois de... Passa todo o vedol e depois vai passar o elástico. Agora, ó. Aqui, ó. Tô finalizando aqui, tá vendo? Eu fiz a dobra, ó. Como eu expliquei lá. Costurei. E passei aqui de novo. Prendendo. Pra o babadinho ficar pra cima. E agora, eu vou finalizar. Aqui. Tanto que eu achar que... Que... Sempre eu uso alfinete assim, ó. Pra passar. Mas tem na loja de aviamento, aqueles... É... Grampo que... De enfiar também, eu acho. Aí, eu vou conferir aqui, ó. Porque ela pode usar ele assim, compridinho, ó. Assim ou assim, ó. Tomara que caia, tá vendo? Como queira. Aí, se eu quiser colocar um assim, Se eu quiser colocar um lacinho, colocar uma olhendinha, ele vai ficar mais bonito também. Aí, eu vou finalizar, olha. Eu vou prender aqui, ó. E vou finalizar, ó. Tá vendo? Aqui, quando eu adobrei, ó. Deixei esse pedacinho aqui, pra passar o elástico. Agora, eu venho com a máquina e embuto aqui pra dentro esse acabamento. Porque tem que estar escondidinho aqui, que tem que estar escondidinho aqui, amarro bem. Porque aí, a pessoa, ela vai ficar trabalhando com ele pra lá e pra cá. Eu vou botar aqui, deixa eu dar uma amarradinha aqui pra eu não poder mostrar pra vocês como que você vai fazer. Aí, você fala assim pra mim, ai, como que eu controlo o elástico? Isso aí vai da idade. Você tem uma ideia. Quanto mais apertagem ficar, melhor. Tá vendo? Aqui é o que pode ficar flexível. Tá vendo? Que dá pra um ombro. Um ombro, ó. Tá vendo a medida do ombro aqui? Você vai ter uma ideia, pela medida do corpo do... Aqui, se é 56 que dá na criança, eu vou ter uma ideia de 30, 60 centímetros de largura pra dar o ângulo que quiser, tomara que caia. Se não quiser, pode usar assim também. Aí, vai a gosto, né? Uma ideia é essa aqui também, se quiser passar uma rendinha, também passa. Esse aqui pode fazer pra adulto dessa maneira, que dá certo, que fica bonito. Pode pôr, né? Como eu falei, tira bordada, como o filho da obra, né? Colocar fitinha. Então, dá pra vestir com bermudinha, com jeans, com sainha jeans. E é um presente diferenciado, né? Ninguém vai ter igual, né? O tecido, ou que seja um detalhe de manguinha. Então, a ideia é essa, fazer essa blusa ciganinha, é com pedaços de tecido, retalhos, que a gente faz a combinação, faz o ornamento, né? Que muitos usam essa palavra, ornar, né? Uma com a outra, tem que estar conversando entre si, entendeu? Então, a ideia é essa, ok? Um abraço, viu? Obrigada.